Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga, Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo. No tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar cantando. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando verei a face de Deus, do Deus vivo. Minha alma tem sede de Deus. Do Deus vivo. Quando verei a face de Deus, do Deus vivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Papa Francisco hoje, na missa de manhã, na Capela de Santa Marta, lá em Roma, ele colocou a seguinte reflexão, colocou assim, Continuemos rezando pelos doentes. Penso nas famílias, falou o Papa hoje. Penso nas famílias fechadas em casa, as crianças que não vão à escola, os pais que talvez não possam sair, alguns estarão em quarentena. Que o Senhor os ajude a descobrir novos modos, novas expressões de amor, de convivência, nesta nova situação. É uma ocasião bela. Olha o que o Papa disse. É uma ocasião bela para reencontrar os verdadeiros afetos com uma criatividade na família. Rezemos pela família, para que as relações na família, neste momento, floresçam sempre para o bem. Então, o Papa Francisco, nós nos unimos hoje às intenções do Papa Francisco, principalmente, ele coloca aqui que nós temos que rezar pelos doentes, mas hoje o pensamento do Papa Francisco, do nosso pastor maior na igreja católica, é o pensamento voltado para as famílias. E nós estamos nesse tempo bonito, rezando pelas famílias. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Nós sabemos que Deus fala nos fatos. Nós sabemos que a providência de Deus guia em todas as situações. E nós estamos acompanhando. Eu falei exatamente isso. Talvez aqui no Brasil não são tantas pessoas em quarentena por conta do coronavírus, mas nós temos esse sistema de comunicação. Tantas pessoas agora nos acompanham. Brasil e além Brasil, nós estamos unidos, rezando realmente com você, com a sua família. E o Papa Francisco coloca que, neste tempo, a família tem que ter esses momentos de criatividade para estarem juntos. É providência do Senhor, neste tempo, unir a família. Claro, tem todas as consequências, mas nós precisamos também ter esse olhar de fé, esse olhar positivo. Olha o que o Papa Francisco colocou. É uma ocasião bela para reencontrar os verdadeiros afetos com a criatividade na família. Talvez tantos pais que estão sendo privados de irem para o trabalho, tantos professores que nesses dias não podem ir, as crianças, neste tempo propício para você se dedicar a cuidar também da sua família, a estreitarem os relacionamentos, a estar com o seu esposo, a estar com os seus filhos, não somente ensinando a fazer as atividades da escola, mas para amar, para conviverem. Talvez no domingo é o dia que a família pode parar porque não tem o trabalho. Talvez é tanto corrido, tem tantas atividades a serem exercidas no domingo, a visitar um familiar de lá, é fazer uma coisa de cá que a família não consegue se reunir. Neste tempo, o Papa Francisco está exatamente pedindo para que vocês tenham essa criatividade na família, para que a família possa estreitar as relações e que neste tempo floresçam sempre para o bem. É o desejo do Papa Francisco. Então, usando as palavras do Papa Francisco, eu também digo para todas as famílias que nos acompanham nesta hora. Esse é o momento de você, a esposa, pensar naquela comida gostosa para fazer para o seu esposo. É o tempo bonito para você preparar aquelas gloseimas para os seus filhos, estourar uma pipoca. Então, tem que aproveitar realmente, porque senão a gente fica só no pessimismo. A gente vai murchando, vai ficando triste. Então, aproveitemos esse tempo de estarmos com os nossos familiares, com aqueles que nós amamos ali dentro de casa. E hoje a liturgia da palavra, esse texto do segundo livro dos reis, apresenta-nos a história de Naamã, o general do exército do rei da Síria, um homem que teve tantas vitórias, um homem que comandava um exército, um homem que venceu tantas batalhas, mas contudo, o texto bíblico hoje, do livro do segundo reis, apresenta-nos que este valente guerreiro, é assim que diz aqui no versículo 1, do capítulo 5 do segundo reis, mas esse homem valente guerreiro era leproso. Apesar de tantas vitórias, apesar de tantas batalhas vencidas, aquele homem era um homem enfermo, portava uma lepra, e essa lepra estava tirando a paz de Naamã, até que a empregada da sua esposa, uma moça do país de Israel, fala a sua senhora sobre o profeta Eliseu, que poderia interceder para que Naamã pudesse ser curado. E ela avisa para que ele possa ir até este profeta, mas no entanto ele recorre ao rei de Israel, que quando sabe que Naamã está enfermo, por saber da sua pequenez, ele rasga as vestes, porque ele não se considera digno, e realmente não pode ajudar Naamã. Mas no entanto, Naamã com toda a sua comitiva, vai até o profeta Eliseu, para suplicar a cura, para suplicar o restabelecimento físico, para suplicar a sua saúde. Eliseu que já sabia que Naamã iria, nem recepciona em sua casa. Ô profeta sem educação, né? Deveria ter recepcionado o grande Naamã, ele era chefe de um exército, poderoso, ele era bem quiso pelas pessoas, até mesmo pela empregada. Olha, eu conheço um profeta que poderá te ajudar. Mas no entanto, a providência de Deus, como eu disse, que conduz todas as realidades, fez com que o profeta Eliseu dissesse aos empregados, aos subordinados de Naamã, para que ele pudesse se banhar no rio. Não um rio famoso, como os rios que Naamã conhecia. Mas um rio sujo, gente. Numa água barrenta. Vai lá, desce, e banha no rio Jordão. faz um mergulho lá sete vezes. Eu quero oferecer essa pregação para o nosso querido padre Bruno. O padre Bruno tem um livro que chama Sete Mergulhos de Naamã. Ele fez diversas campanhas lá em Cuiabá. Ele que esteve aqui muito tempo conduzindo a missa das famílias. Então hoje quero mandar um abraço para o padre Bruno. E o padre Bruno coloca exatamente que nós precisamos desses sete mergulhos que Naamã fez. Gente, em primeiro lugar, uma cura que vem exatamente por banhar num rio barrento. Aqueles que já tiveram a oportunidade de ir na Terra Santa conhecem o rio Jordão. Não dá vontade de entrar não, gente. Não dá vontade de entrar realmente. Água é barrenta, é suja. E ele pensava que o profeta faria uma oração que gastaria um bom tempo rezando. Que seria extraordinária a cura dele. Como se fosse um passo de mágica. O profeta Eliseu rezaria e ele já sairia dali curado, restaurado e voltaria a cuidar do exército. Mas, no entanto, a pedagogia de Deus para Naamã era uma pedagogia em primeiro lugar da confiança. O primeiro mergulho de Naamã teve que ser o mergulho da confiança. De confiar na palavra daquele profeta e ser obediente. E ser obediente. E quando eu preparava essa homilia eu me recordei muito. Talvez vocês não conheçam muitos aqui. Eu também não cheguei a conhecê-la. Mas escuto as histórias principalmente o Monsenhor Jonas nos conta da tia Laura. Tia Laura morava em Lorena. Ela que gostava de visitar os enfermos. Não somente gostava mas exercia essa obra de misericórdia. Ela visitava os enfermos e percebia que não podia fazer nada por aqueles que estavam doentes. E disse que teve um dia que ela manifestou essa angústia ao Monsenhor Jonas Abib. E o Monsenhor disse estende as mãos aí tia Laura. Ela estendeu assim que me contaram a história. Ela estendeu as mãos e o Monsenhor rezou colocou as mãos sobre as mãos dela rezou pedindo a tia Laura o dom de cura. E aquela mulher a partir daquele momento ela começou a rezar pelas pessoas e as pessoas eram curadas. Mas a tia Laura gente a oração dela era uma oração muito simples. Eu me recordo de uma outra história que um bispo foi visitá-la ele tinha muito problema na coluna ele andava no fusquinha para entrar era aquela dor que ele sofria e ele foi procurar a tia Laura ali em Lorena para que ela pudesse rezar. E um bispo procurou a tia Laura uma senhora tão simples tão humilde e ela pegou e acolheu o bispo diferente de Eliseu ela acolheu o bispo e quando o bispo chegou manifestou olha tia Laura tem tantos problemas eu gostaria que a senhora pudesse interceder por mim ela está bom chega aqui senhor bispo rezou um pai nosso um ave maria e um glória ao pai a história diz que o bispo pensou mas pai nosso ave maria e glória ao pai eu sei rezar pai nosso ave maria e glória ao pai eu sei rezar aí diz que ele ficou de medo só isso mas só que daí ele percebeu a manifestação de Deus sempre quando ele ia entrar no seu fusquinha as dores na coluna estavam lá depois daquela oração da tia Laura ele já não sofria mais dores ele foi curado gente por um pai nosso um ave maria e um glória ao pai Deus ele pode realizar as suas teofanias ou seja as suas manifestações prodigiosas como ele manifestou para o povo para tirá-los do Egito como no novo testamento nós encontramos Jesus que sobe no monte e se transfiguram a outra teofania Deus pode realizar as maravilhas como nós encontramos várias vezes Jesus multiplicando os pães multiplicando os peixes mas Deus também e isso é o bonito porque Deus age também no ordinário da nossa vida Deus não espera simplesmente as coisas extraordinárias para que ele possa se manifestar na nossa vida no dia a dia Deus quer se manifestar no dia a dia Deus quer nos convencer no dia a dia Deus quer realizar também os seus milagres e prodígios na nossa vida mas infelizmente tantas vezes nós com a cabeça de Naaman nós achamos que Deus só manifesta se for aquela oração super poderosa também mas a nossa oração fiel e perseverante de todos os dias Deus quer se manifestar Padre Wellison eu preciso ir numa missa que seja estrondosa porque lá Deus vai me curar gente na nossa missa do dia a dia escutando a palavra recebendo a Eucaristia ali é manifestação ordinária de Deus que ele também quer se manifestar e ele se manifesta só que tantas vezes nós não vemos mas ele está agindo que Deus pode utilizar daquele momento de acampamento de uma oração que nós estamos aqui uma campanha especial para as famílias Deus também quer se manifestar mas no entanto nós não vivemos somente de monte de transfiguração nós não vivemos somente daquela oração o tempo todo rezando no poder do Espírito eu moro com o Padre Roger Luiz e tantas vezes nós nos encontramos lá na capela de manhã gente o Padre Roger pega o seu breviário e vai rezar como eu também o tempo todo ele não está rezando com as mãos levantadas no poder não mas no dia a dia ele está mantendo essa oração no dia a dia ele está colocando essa lenha ao fogo para que o fogo esteja aceso e nós às vezes pensamos assim Padre Welles eu acho que eu não tenho mais poder na minha oração eu não rezo com aquele fervor que eu me rezava no grupo de oração e no dia a dia nós precisamos manter essa oração também de perseverança no dia a dia o terço não desprezarmos a oração do terço é eficaz nossa senhora ensinou aos pastorinhos de Fátima aquelas criancinhas para que pudessem rezar as mortificações que nós fazemos no dia a dia isso tem um valor perante Deus teve uma vez logo quando eu comecei a minha caminhada na renovação carismática católica eu trabalhava de office boy eu rodava o jatá inteiro andando de bicicleta eu era isso aqui gente eu estou gordinho hoje mas na minha adolescência quando eu trabalhava lá em Jatai eu era um palitinho e andava de bicicleta o dia todo naquele sol rachando e eu fazia jejum segunda, quarta e sexta eu queria realmente manter a graça e quando tinham os encontros o pessoal da renovação intercedia nós fazíamos o núcleo de oração então nessa sexta-feira nós vamos oferecer a penitência pelo encontro que vai acontecer nesse final de semana só que teve um dia gente que eu estava trabalhando tanto quem um dia quem vai ter a possibilidade de conhecer já está aí mais ou menos parecido com Cachoeira Paulista tem muitos morros e de bicicleta para entregar a documentação do escritório de contabilidade eu não estava aguentando de fome gente e já tinha passado o almoço eu quase entonto de fome e no meu trabalho sempre tinha um lanche da tarde hoje não vou dar conta não eu vou ter que comer eu comi só aquele pouquinho mas eu fiquei com peso na consciência meu Deus do céu e agora a graça não vai ser alcançada eu errei e bem próximo ao meu trabalho tinha um mosteiro das irmãs concepcionistas que tem que também enguarar eu cheguei lá a porta estava aberta encontrei uma irmã hoje ela é madre superiora lá a irmã Silvia é a primeira que eu vi lá acatei aquela irmã falei irmã eu preciso conversar com a senhora não tinha nem padre perto eu preciso conversar com a senhora irmã ela o que foi meu filho eu estava angustiado falei irmã eu estava de jejum eu acabei comendo eu estava com muita fome aí ela pegou e falou assim olha qual que é o seu nome? falei meu nome pra ela ela pegou e falou assim Deus ele não olhou se você cumpriu toda a penitência do dia mas Deus olhou a sua intenção de fazê-la isso que agradou a Deus você tinha a intenção de cumprir bem mas no entanto tinha sua fraqueza humana que não aguentou ficar o dia todo sem comer por conta do seu trabalho por conta da sua atividade a sua intenção agradou muito mais a Deus do que talvez esse dia todo de jejum e as vezes nós achamos por que eu estou contando essa história? porque nós achamos que nós precisamos fazer coisas estrandosas para Deus nos ouvir também mas a nossa oração perseverante do dia a dia Deus escuta gente olha o que aconteceu aqui a prova disso é a primeira leitura por sete vezes tomar um banho num rio sujo sete mergulhos e depois que aquele homem realizou aqueles sete mergulhos a pele dele se transformou como uma pele de bebê como uma pele de criança na mão por que ele teve que passar por esses sete mergulhos? porque ele tinha que ser quebrado interiormente do seu orgulho da sua prepotência ele precisava quebrar a sua falsa compreensão de Deus um Deus que tem que estar de acordo com o que eu penso com o que eu acho e quantas vezes nós também queremos colocar Deus na parede e falar só tem que realizar desse jeito por isso que Eliseu nem foi buscar nem foi falar com Namã porque já sabia da dureza do coração de Namã Namã iria questioná-lo e veja que quem falou com Namã foram os servos olha mas se ele tivesse pedido para você fazer coisas extraordinárias você não faria? agora descer mergulhar no rio você não faz uma coisa tão simples gente essa leitura hoje quer exatamente nos colocar nessa realidade do simples de Deus Deus é simples Deus é simples olha o evangelho de Jesus Cristo quando ele estava sentado perto da coletoria de impostos onde as pessoas colocavam tudo aquilo de pompa de muito dinheiro de muito dinheiro porque achava que era isso que ia comprar Deus e chega uma viúva e coloca uma moedinha e Jesus fala ela foi a que mais doou porque ela fez de coração quantas vezes nós achamos infelizmente em muitas igrejas aí querendo vender Deus muitas igrejas gente a gente acompanha pela TV para a pessoa subir ali no palco a pessoa tem que pagar mils e mils e Deus oferecendo a todos nós a sua misericórdia de graça Deus não se compra o nosso dinheiro não compra a graça de Deus até mesmo uma oração que tem um prefácio eucarístico que fala do louvor o nosso louvor gente nada acrescenta daquilo que Deus é a nossa oração nada acrescenta daquilo que Deus é mas nos aproxima dele a nossa oração nos coloca diante de Deus a nossa oração vai nos transformando mas à medida que eu vou permitindo também que essa oração não seja uma oração estéreo que não seja uma oração de boca para fora que não seja simplesmente só para cumprir preceitos mas que seja uma oração que me aproxima de Deus Deus Ele está querendo ver de nós realmente um coração sincero gente um coração contrito como o coração de Namã teve que se transformar aquele homem foi quebrado no seu orgulho aquele homem foi quebrado na sua vaidade não simplesmente Deus queria realizar uma cura exterior no coração daquele homem na vida daquele homem mas Deus queria realizar a cura da sua alma basta nós terminarmos de acompanhar a primeira leitura olha o que aconteceu com aquele homem estou agora convencido que não há um outro Deus em toda a terra senão o que há em Israel era um homem pagão mas porque teve a coragem de se dobrar diante da profecia de Eliseu aquele homem foi curado não somente no seu físico mas aquele homem foi curado na sua alma aquele homem passou a adorar Deus aquele homem passou a servir a Deus e pensa um homem que é restaurado no seu corpo e na sua alma quantas pessoas foram pelo testemunho também de Naaman ele era chefe de um exército e muitas pessoas com certeza viram Naaman se humilhar descer naquele rio de água suja para mergulhar naquela água a humildade daquele homem a perseverança daquele homem com certeza também atraiu o seu exército e eu creio que não somente Naaman foi restabelecido na sua alma mas também o seu exército porque com certeza uma pessoa que se encontra com Deus que se encontra com Deus verdadeiramente gente não somente falando mas o testemunho a alegria daquele homem imagina um homem que foi curado um homem que foi restabelecido na sua saúde ele começou a adorar Deus ele começou a servir a Deus e olha que o testemunho desse Naaman foi parar no evangelho no templo de Eliseu tinha muitos leprosos mas um somente foi curado Naaman o sírio Jesus exaltou a fé e a perseverança de Naaman porque o que estava acontecendo com Jesus era uma situação muito triste ele estava sendo rejeitado pelos seus familiares pelos seus conterrâneos porque eles queriam que Jesus começasse a fazer coisas extraordinárias e as vezes também na igreja nós também corremos o risco de vivermos assim eu gosto daquele padre porque ele fica massageando o meu ego eu gosto daquele padre porque ele aparenta ser muito bonzinho aquele padre fala o que eu gosto de ouvir mas infelizmente quando nós temos que nos posicionar com a palavra mais dura que nos corrige quantas vezes nós apontamos o dedo para o padre ou para alguém que está pregando a palavra muito radical não é que é radical é porque nós estamos sendo chamados a conversão a mudança de vida só que nós não queremos e nós nos escondemos atrás da palavra do padre atrás da palavra do diácono de um pregador era assim que estava acontecendo com Jesus enquanto ele estava fazendo os milagres estava tudo bem era aplaudido todo mundo queria segui-lo olha o cara que multiplica pães o cara que anda sobre as águas mas quando ele começou a mudar toda a forma de concepção que o povo tinha de Deus porque o povo de Israel esperava um Messias que morassem num palácio que fosse rico que pudesse libertá-los o poder romano e Jesus ao contrário Jesus foi ensinando realmente a verdadeira religião olha o que Jesus ontem ensinou no evangelho não é neste monte nem no monte em Israel mas o pai agora procura verdadeiros adoradores que possam adorá-lo em espírito e em verdade gente como agora o centro não é Israel mais como agora o centro não é o templo de Jerusalém mas agora o pai procura pessoas que possam adorá-lo não simplesmente em um templo feito por mãos humanas mas o pai que deseja ser adorado no nosso coração o pai procura adoradores o pai deseja adoradores que o adorem em espírito e em verdade Jesus estava mudando a concepção religiosa e você acha que ele não iria ser perseguido quantas vezes porque as pessoas apontam a verdade para nós nós passamos a perseguir essas pessoas quantas vezes dentro das nossas famílias também quando nós apontamos a verdade não porque nós queremos acusar as pessoas não porque nós queremos que elas se percam jamais não porque nós somos superiores e assim por consequência acharmos que nós somos os melhores mas quantas vezes nós somos também perseguidos porque nós apontamos o caminho certo e nós não podemos meus irmãos e minhas irmãs arredarmos o pé o próprio Jesus disse hoje em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria nós tantas vezes meus irmãos e minhas irmãs não seremos aplaudidos mas nós devemos manter firmes não somente falando mas rezando a perseverança de Naamã talvez lá no quinto dia ele dizia meu Deus não está acontecendo nada tem mais alguns dias ainda para eu descer e me banhar nessa água barrenta aqui ô profetinha mais ou menos viu por que que fez isso comigo mas em cada mergulho aquele homem se transformava em mais humilde e mais perseverante mais Deus ia fazendo no coração dele mais Deus ia fazendo na história dele não vamos desistir meus irmãos e minhas irmãs porque nós estamos clamando as graças de Deus e elas não estão acontecendo como nós imaginaremos não vamos desistir a semana passada aquelas pessoas que estavam aqui ou aqueles que estavam nos acompanhando qual foi o tema família e era para nós nos tornarmos intercessores das nossas famílias talvez nós estamos intercedendo pela nossa família Padre Hélio é a segunda semana tem mais ainda pela frente vamos continuar talvez no finalzinho deste mês que nós veremos a vitória talvez seja o ano que vem mas nós não podemos desistir e continuarmos a nossa oração simples perseverante fiel todos os dias sem desistirmos Padre Hélio se não acontecer eu fico com a fé crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua família e a fé é exatamente isso acreditar naquilo que não se vê se eu já estou vendo não preciso mais ter fé louvar e agradecer a Deus mas enquanto eu não vejo gente Naamã com certeza não via sua léprea saindo no primeiro no segundo no terceiro mergulho no último mergulho que ele ficou restabelecido sejamos perseverantes sejamos como Naamã e o último mergulho o livro do Padre Bruno diz o último mergulho é o mergulho da vitória o último mergulho é o mergulho da vitória mas só que aquele homem passou como o povo diz no cadinho da humilhação quantas vezes nós também passaremos por isso eu quero encerrar essa humilha dizendo exatamente isso gente não porque vocês estão nos vendo aqui pregando você está vendo o padre pregar vocês veem o Rubens e a Tânia e a Tânia os irmãos cantando tocando que tudo na nossa vida é perfeito mas nós estamos nessa perseverança porque nós temos fé temos fé mas o Padre Welles a família dele é bonitinha não é não gente quando eu venho rezar aqui eu sou o primeiro porque estou rezando para minha família quando eu penso na campanha eu pensei na minha família em primeiro lugar vou rezar vou proteger minha família e a bomba chegou vamos lá vamos continuar rezando vamos desistir não e talvez seja assim com você nós não somos diferentes nós não somos anjos nada nos abala ao contrário o Padre Jonas diz que nós pregamos o Evangelho vivo e vivido o que eu estou dizendo para vocês aqui em primeiro lugar é para mim Padre Welleson seja perseverante como Namã humilhe-se rebaixe-se vença o seu orgulho vá nas coisas simples do dia dia a dia porque ali está também a vontade de Deus você quer também essa perseverança de Namã sim ou não então vamos ficar de pé e vamos pedir para que o Espírito Santo possa nos mergulhar nas suas profundezas que o Espírito Santo seja esse que nos mergulhe no coração de Deus para nós sermos curados mergulharmos a nossa família nesta hora para que a nossa família receba esses sete mergulhos o sete na Bíblia é um número tão bonito é o número da perfeição são sete sacramentos que nos mergulham em Deus são sete os dons do Espírito Santo o sete diz de plenitude sete mergulhos porque Deus não queria fazer uma obra e deixá-la inacabada ele queria realizar a cura completa na vida de Namã como o Senhor também quer realizar a cura completa na nossa vida e não somente como o Padre disse uma cura exterior porque isso passa meus irmãos uma hora ou outra nós somos libertos de uma realidade física de uma doença depois vem outra e nós vamos clamar a Deus mas a cura da nossa alma esse é o fundamental a nossa perseverança o nosso não abandono a Deus Senhor mergulha-nos mergulha-nos no teu Espírito Senhor mergulha-nos no Senhor cada vez mais nos sacramentos que nós possamos perseverar na comunhão para que possamos mergulhar Senhor realmente em todos os sacramentos que o Senhor nos dá mergulha-nos Senhor mas acima de tudo mergulha-nos Senhor no teu Espírito e que o teu Espírito Senhor nos faça perseverantes que o teu Espírito Santo nos faça constantes Senhor eu desejo esse mergulho no Espírito Santo de Deus eu preciso diga para o Senhor eu quero Senhor eu preciso dessa graça dessa força e não é por palavras é na força do Espírito Senhor sim, sim quero mergulhar nas profundeiras do Espírito do Espírito de Deus e descobri e descobri suas riquezas em meu coração e descobri e descobri suas riquezas em meu coração eu quero mergulhar eu quero mergulhar quero mergulhar quero mergulhar nas profundeiras isso Senhor nós queremos nós desejamos mergulhar e descobri e descobri suas riquezas riquezas em meu coração e descobri suas riquezas e descobri suas riquezas 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 em meu coração e descobri e descobri tão simples tão simples brisa leve e tão suave e doce Espírito santo de Deus tão suave tão suave tão suave e brisa leve e doce Espírito santo de Deus ô padre Wellison sim eu vi o Senhor falando e eu fui me recordando de segunda-feira passada que o Senhor me chamou para me dar o testemunho quando nós estamos testemunhando e a gente fala o milagre que aconteceu na minha casa de ver a minha mãe curada do algo que foi uma graça foi uma bênção que eu alcancei de Deus a gente pensa que foi assim não foi foi muito tempo foi com sangue foi com suor foi com lágrimas foi no tempo de Deus a minha parte foi rezar interceder talvez você esteja cansado porque você não está vendo o milagre e você quer abandonar o Senhor nessa Santa Missa Ele está dizendo para você olha persevera se Naman não perseverasse ele não ia ver o milagre de Deus a pessoa que tem ranciniase a lepra a carne dela desculpa a expressão é como uma carne apodrecida a palavra de Deus diz que quando ele mergulhou e foi mergulhando mergulhando a carne dele ficou limpa ficou nova como uma carne de bebê mas ele precisou perseverar você precisa perseverar na oração pelos seus eu disse até na semana passada o céu só será céu se você estiver no céu com toda a sua família inclusive com aquela ovelha negra que todo mundo diz isso aqui não tem jeito esse cara aqui essa pessoa é um desviado não tem jeito para Deus tem jeito mas é preciso regar com a oração é preciso interceder por isso eu quero convidar você agora vamos rezar vamos clamar ao Espírito nós estamos vivendo tantas situações difíceis que não adianta ficar falando não adianta fazer outra coisa a não ser orar pensa agora nos seus pensa naquela ovelha negra da sua família pensa no caos que nós estamos vivendo no mundo no Brasil e só com oração isso mesmo estou vendo as pessoas com as mãos estendidas se você quiser agora estenda suas mãos e vai rezando no Espírito agora porque a palavra de Deus diz que nós não sabemos pedir e nem orar como convém só pela força do Espírito solte a sua voz na linguagem dos anjos e permita agora que o Espírito ore por nós nós não sabemos nós rezamos por coisa supérflua mas quando nós rezamos no Espírito é Ele que intercede é Ele que roga ao Pai é Ele que se coloca na brecha e é isso que Deus está fazendo através da nossa oração tão simples porque a oração em línguas ela é simples gente ela é muito simples ela é para os iniciantes mas ela é poderosa porque ela abre a chave do reino do céu para o sobrenatural isto é para aquilo que está acima da nossa natureza humana e o que nós estamos vivendo é uma batalha sobrenatural nas nossas famílias também desses vírus isso é sobrenatural então só com arma é sobrenatural meu irmão só com arma sobrenatural meu irmão solta a sua voz interceda 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 para que a sua família seja mergulhada no Espírito Santo de Deus muitas pessoas agora que nos acompanham em casa são mergulhadas no Espírito Santo recebem o poder do Espírito Santo o sentimento que me vinha ao coração desde quando nós começamos a missa até mesmo em muitos que estão aqui é um Espírito profundo de tristeza de abatimento o Senhor quer nos mergulhar no Seu Espírito confirma o Senhor não quer nos mergulhar na tristeza no abatimento nas angústias na preocupação muitas pessoas com espírito de morte rondando o Senhor está nos libertando nesta hora e eu sinto que realmente é uma hora de libertação de graça de Deus principalmente pessoas em casa muito angustiadas também abatidas levante-se até mesmo na sua casa você que está aí com a sua família ou você que está sozinho ergue os seus braços e diga Senhor mergulha-me no Teu Espírito mergulha-me Senhor eu quero sair dessa tibieza eu quero sair Senhor dessa mornidão eu quero sair dessa tristeza eu quero sair dessa melancolia muitas pessoas angustiadas agora são libertas a palavra que me vem é que o Senhor está ressuscitando a fé o Senhor está ressuscitando a esperança pelo poder do Espírito Santo então mergulha mergulha realmente mergulhar não é somente colocar os pés não é somente colocar uma parte da perna é se colocar por inteiro o Espírito Santo está nos mergulhando e ao mesmo tempo esse mergulho do Senhor vai nos lavando esse mergulho do Senhor vai dizendo como salmista minha alma tem sede o Senhor está nos dando água viva mergulhando a nossa alma eu quero confirmar toda essa oração que o Padre ele estava fazendo porque era esse sentimento muitas pessoas abatidas são tantas notícias negativas que tem chegado até nós e sem você querer essas coisas foram como que abafando o Espírito dentro de você abafando o homem de oração que você é a mulher de oração você foi colocando o seu olhar o seu foco no problema e não olhando para Deus que é soberano que é dono do ouro, da prata que é dono de tudo que tem a soberania nós não podemos ficar focado no problema mas nós precisamos olhar para Deus é claro, precisamos de ter iniciativa sim nós precisamos cuidar mas nosso Deus é maior do que qualquer coisa e é isso nós precisamos olhar para Deus nós precisamos olhar para Deus cantar é tão lindo é tão simples brisa leve só antes de cantar o Senhor ele me incomodava e ele me fez perceber que nesta palavra o profeta não falou diretamente a Naaman ele quis se utilizar dos servos para mandar o recado para ser a ponte o intermediário somos nós os intercessoros não foi o profeta que proferiu aquele oráculo aquela profecia diretamente a Naaman ele duas vezes apareceu a palavra dos servos a serva que falou para Naaman para a esposa dele e depois os servos de Naaman somos nós o Senhor ele quer que eu e você seja como esse servo que vai ser essa ponte esse canal dessa profecia de Deus desta cura desta libertação de uma doença que naquela época era impossível não tinha cura não era possível a cura tanto que na época de São Francisco os leprosos eles eram excluídos eram a parte viviam juntos porque ninguém mais queria saber deles e o Senhor quer utilizar de nós o Senhor quer contar comigo e com você nós somos esses servos os intercessores de todas as famílias cantemos juntos é tão lindo é tão lindo tão simples tão simples brisa leve tão suave doce espírito santo de Deus põe a mão sobre o seu coração mais uma vez e vai orando suave no espírito é uma oração muito simples é uma oração dos pobres que se abandonam em Deus e oram vocês que estão aqui no santuário vai orando ore mesmo você que está em casa talvez você nunca orou assim vai abrindo os seus lábios soltando a sua língua que as crianças agora que rezam conosco sejam batizadas no espírito mergulhadas no espírito a sua casa seja toda mergulhada no espírito as portas os cômodos que todo o seu quintal agora o seu quarto as suas roupas os seus objetos seja todo mergulhado no espírito toda casa está rezando e realmente muitas casas que estavam mergulhadas que estavam mergulhadas na tristeza mergulhadas na violência mergulhadas na agressão física são mergulhadas agora no espírito nós que estamos aqui no santuário imagine agora a sua casa toda a sua casa sendo tomada pelo poder de Deus pelo poder de Deus pelo poder do Espírito Santo que possa embora Senhor toda maldição lançada contra as nossas casas todo um ambiente de xingamento de palavras duras palavras malditas amaldiçoadas seja agora mergulhada no espírito de Deus toda dificuldade na comunicação familiar conjugal entre os filhos toda ofensa todo palavrão toda palavra de duplo sentido agora mergulha Senhor no espírito o Senhor está devolvendo a confiança a uma mulher que reza e o seu marido que saiu de casa foi embora abandonou mas eu sei que estava perdendo a esperança Deus agora pelo seu espírito está fazendo com que você recupere a esperança nesta oração você se ergue de novo confiantemente o Senhor fará o Senhor dará vitória ao seu matrimônio quero pedir mais uma vez para vocês meus irmãos cantarem lá no início da música muitas pessoas vão cantar essa música e realmente se levantarão pessoas que estavam abatidas na cama pessoas que estavam numa profunda depressão o Espírito Santo tirará e já está tirando vocês essa palavra continua insistindo no meu coração de tristeza casas escuras é muito forte isso muito forte e realmente quando nós cantarmos a luz de Deus vai entrar nessa casa nesse coração pessoas que estavam com vontade até mesmo de tirar a vida já estavam com o remédio preparado para tirar a sua vida em nome de Jesus você é liberta nesta hora pela graça de Deus não se desespere essa confiança que o Jarlis trouxe é para você também vamos cantar mergulhando a nossa vida todo o nosso ser todo o nosso país todo o mundo no Espírito Santo de Deus pelo Espírito nós venceremos o Senhor disse no mundo a vez de ter tribulações mas coragem que o Espírito Santo coloque essa coragem no nosso coração eu venci o mundo nós também venceremos meus irmãos e minhas irmãs com Cristo e no poder do Espírito Santo cantemos cantemos com confiança quero mergulhar nas profundezas quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir e descobrir suas riquezas em meu coração e descobrir suas riquezas e descobrir suas riquezas e descobrir suas riquezas em meu coração é tão lindo é tão lindo tão simples tão simples brisa leve tão suave doce Espírito santo de Deus tudo da canção nova em um só lugar canção nova play e e e e